Amigo seguidor, bem-vindo a mais uma aqui do nosso canal. Gente, olha, vamos falar aqui de João Gomes, o fenômeno do piseiro. Parece que o cantor andou recebendo ameaças pelas redes sociais. Isso devido ao encontro que ele teve com a apresentadora Maísa Silva, que tem 19 anos. E o queridinho da música brasileira acabou colocando o registro do momento em sua capa no Twitter. E isso chamou a atenção de um fã dela e causou revolta aí nas redes sociais durante a tarde desta segunda-feira. A verdade é que esse homem acabou ameaçando o cantor. Vejam aí, filho da... Apaga a foto da Maísa. É mais um aviso, tu tá brincando com a sorte. Tu tanto bate na porta do diabo, uma hora ele atende. É só um aviso. Eu vou te achar. Foi o que escreveu o perfil de nome Diego Renan. Assustados, os internautas marcaram o perfil da Polícia Federal e Civil para que uma providência fosse tomada. Ainda não se sabe o desfecho de toda essa situação. O fenômeno do piseiro João Gomes realizou um de seus grandes sonhos de se encontrar com a atriz Maísa Silva e acabou fazendo registro, tirou fotos com ela e postou em suas redes sociais. Por esse motivo é que está recebendo essas ameaças. Mas vamos aguardar o desfecho de tudo isso. E você, o que acha? Deixa aqui seu comentário no nosso vídeo. Se é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações.